Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma edição do Seminário de Física e Matemática. Hoje quem vai falar com a gente é o professor Erick Andrade, lá do IEF, aqui do lado. Ele vai falar para a gente sobre Partial and Project High Order of Infrastrated Magnets. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Bora lá. Muito obrigado, Lucas, pelo convite. Obrigado a todos por aparecerem. Eu tive contato com alguns dos alunos que participaram do seminário, no curso que eu lecionei no mês passado, então acho que esse foi o motivo. Embora não seja realmente Física e Matemática, mas são coisas interessantes. Espero que possam entender você dentro dos próximos 40, 50 minutos. Se tiverem dúvida, por favor, levantem a mão e tentem responder. Podem parar no meio do seminário, não tem problema nenhum. Eu vou tentar explicar o que são essas palavras aqui. Meu plano era contar de dois sistemas, daí eu vou contar de um. Eu planejei uma introdução um pouco mais, não comei no vídeo de coloque, só para a gente ter uma base de língua e de linguagem. Depois a gente vai discutir depois com os resultados recentes que eu obtive. Eu só vou agradecer algumas pessoas antes de comentar. Primeiro, sempre peguei papel, se tiverem dado dinheiro, eu não me engano. Tem alguns colaboradores principais desse trabalho aqui, tem o Matias, que tem uma colaboração lá de Dredd, tem o Carlos, que é um aluno aqui de São Paulo, o Ronaldo, que é um aluno de São Carlos, que me defendeu. E tem outros alunos aqui do grupo, e ex-alunos também, que estavam comigo em São Carlos, antes de eu mudar para São Paulo. Então, eu estou falando de São Carlos, em São Paulo, trabalhando nesses assuntos de magnetismo frustrado. Então, esse assunto aqui, geralmente a gente coloca a palavra meio chave que tem hoje em dia lá na física, que a gente chama de materiais quânticos. Então, o que quer dizer essa palavra? Bom, em princípio, tudo é quântico, toda matéria é quântica. Mas o que quer dizer que os meus filhos vão dizer materiais quânticos? Eles vão querer dizer materiais em que a gente vai estar interessado em que a física dos elétrons, especialmente devido à interação dos elétrons, vai levar para propriedades novas e interessantes. Então, aqui eu tenho o exemplo canônico de um material quântico, que seria um supercondutor. Então, o supercondutor, ele vai aparecer por que tem interação entre os elétrons. Então, esse tipo de sistema em que as faces estabilizadas por meio de uma interação é o que a gente chama de materiais quânticos. Para distinguir, por exemplo, de sistemas que são muito bem estudados e tradicionais em matéria quântica, por exemplo, aqui o FIPS, serem condutores, esse prédio tipo de sistema você não precisa, principalmente, de tratar a interação. Então, é uma física interessante, útil na sociedade, mas os materiais quânticos que é além do centro do que está. Então, eu vou, principalmente a física, eu vou discutir com vocês tem a ver com essas interações entre os elétrons. esse é o ponto-chave da física e o que diferentes interações podem fazer com o seu sistema. Então, como é que funciona, de grosso modo, esse programa aqui de materiais quânticos? Então, esse slider que busca dar um panorama dessa área, como é que essa coisa funciona. Então, a primeira ideia é começar, o programa é razoelente ambicioso, a gente começa com a tabela periódica, a gente olha, pega a tabela periódica e tentar fazer, em princípio, todas as combinações possíveis de elementos para gerar os materiais, com as propriedades. Então, parece fácil, mas assim, mesmo, por exemplo, elementos simples, a gente tende bem, elementos binários, tem algum controle, a partir daí é alquimia, tá? Sim, não. E trinários é difícil, existem diagramas de quadro bonde, binários, como é que você combina e gera, trinários é mais difícil, não é óbvio como você pode crescer com as propriedades, só que existem muitos estudos, mas é muito tentativo e erro. Então, essa é a ideia, combinar os materiais, idealmente, você consegue combinar determinados materiais com as propriedades que você quer. Então, como é que você faz essa mistura? Você, basicamente, usa a própria mecânica quântica, então você consegue resolver os elementos, os átomos individuais por meio da mecânica quântica, você tem uma ideia da estrutura desses materiais e quais as propriedades que eles podem apresentar. Por exemplo, se você está interessado hoje em dia, em física tem um grande interesse em sistemas topológicos, isolantes topológicos, espectadores topológicos, etc., uma coisa chave para ter esses materiais é o que a gente chama de interação espionômica. Não tem muito ao caso, mas o elemento, a coisa chave para ter interação espionômica é ter um número atômico Z grande. Então, você vai procurar elementos aqui dessa coluna 5D aqui, na tabela priori, perídeo, por exemplo, é um deles. Então, assim, então é essa a ideia. Então, você vai, você detecta uma coisa interessante, pega o elemento chave e tenta combinar. Falando é simples, mas, de novo, é um pouco complicado porque não é óbvio achar as combinações possíveis. Quando você fala de combinar, o que você fala de misturar? Misturar os elementos, exatamente. Esquentar e fazer um... É isso. Isso, basicamente é isso. O jeito mais fino de crescer, você esquenta, leva eles para a fase líquida, mistura e esfria. E vê se coloca se o que sai é estável. A maior parte não vai ser. Energeticamente, eles não grudam, eles separam. Então, essa ideia é crescer cristais. existar, por exemplo. NaTL seria um exemplo. O ideal, vocês querem como, se colocaram eles junto com o óxido. Isso, exatamente. Para estabilizar aquela determinada propriedade que você está procurando. Porque, às vezes, o composto em si não é interessante, mas, se você misturar com o oxigênio, por exemplo, ele tem as propriedades que você quer. Então, é exatamente isso. Fazer esse tipo de brincadeira. Só que aqui, aí, beleza. A gente faz essa mistura baseada na mecânica quântica, só que aí já começa a ter um novo ingrediente aqui, que eu não vou discutir mas que a teoria também a gente percebe como interessante, que é o seguinte. Quando a gente retrova os átomos, o átomo de hidrogênio, a gente retrova no espaço livre. Então, ele tem toda a simetria, por exemplo, de rotação. Os orbitais saem degenerados, os orbitais, por exemplo, D, S saem degenerados. Mas, quando esses elementos estão no cristal, estão no material, eles não estão mais no espaço livre. Estão cercados por outros elementos. Isso dá a origem que está representada aqui. Então, esse átomo, ou o átomo de interesse, por exemplo, ele está cercado por essa gaiola tetraérrica de oxigênios, isso aqui gera o que a gente chama de um campo cristalino porque ele vê um campo elétrico desses átomos aqui que levanta, por exemplo, a degeneracência dos orbitais dele. Então, por exemplo, os orbitais T, que é o trofeno degenerado, agora eles quebram. A gente chama de T2G, 2G, não importa, mas eles quebram essa degeneracência. Então, assim, você vai vendo que só de colocar nesse ambiente você já gera uma complexidade extra e a gente pode brincar com esses graus de liberdade, só de você pegar essa estrutura fundamental. E aí, é claro, essa estrutura aqui ela vai morar numa rede que é o cristal. vai ter uma rede cristalina e tem as diferentes possibilidades. Então, ele, basicamente, o programa que vai até aqui é basicamente o que a gente chama do programa da matéria condensada tradicional, dos materiais tradicionais e aí eu morro de novo o chip semicondutor que é onde a gente fazemos quatro. Então, esse programa te leva, especialmente, até essa ficha de semicondutor que é de grande sucesso e outros. Tem mais... Eu acho que o que você é muito horrível para você, com certeza. Por exemplo, esse desenho, eu sei o que isso significa. Ele pega... Você combina os... Aparece vários outros níveis energéticos? Aqui? É. Não, aqui o que acontece é o seguinte... Cada um com o seu próprio nível energético. É cada um com o seu próprio nível energético. Então, assim, você teria... Se você pegar um átomo de hidrogênio e fazer as redes de energia, vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro nível de energia vai ter a degeneracência quinto plano, que é por causa do momento angular. Esse momento angular tem a degeneracência quinto plano. Isso é porque o átomo leva um espaço vazio e tem total simetria de rotação. Quando você quebra essa simetria, você quebra essa degeneracência. Então, o próprio nível... São os próprios níveis do átomo que quebram. Então, não é porque... Não é porque eu estou formando a banda, é porque os próprios níveis se quebraram. Quando eu misturar esses camaradas juntos, aí eles vão formar uma banda de energia num só, porque eu chego lá. Mas isso que eu só estou dizendo é o nível do próprio átomo. Do único átomo. Então, só para mostrar que você ganha riqueza quando você coloca nos materiais, você precisa olhar esses detalhes para você tentar fazer alguma coisa. Se fosse quebrado ou não poderia adicionar? Não. Só que não. A gente adiciona de muitas maneiras. A gente tem que ir de uma, não. É só que não. Então, esse programa a gente para aqui. Então, agora o que eu quero fazer, eu quero ir além, então eu vou pegar o programa vai ser o seguinte. A gente vai pegar agora, eu vou representar assim, então, então vai representar os sólidos nos átomos, assim, então isso aqui vai ser uma cadeia, imagina que os elétrons moram numa cadeia, essas setinhas representam o espinho do elétron, então eu coloquei um elétron numa cadeia, umidimensional, ele pode andar e ele tem a probabilidade de andar, que a gente chama de hopping, a probabilidade dele pular para o sítio vizinho de T, então esse aqui vai ser o programa do estado sólido habitual, você coloca os elétrons no potencial, eu acho que ele vai se difundir, ele passeia, na verdade, não é a palavra correta, mas ele vai passear por toda essa cadeia, vai formar bandas de energia, claro, isso daqui, basicamente, você vai ter descrição da física do estado sólido, bandas de energia, isso aqui já dá o que você quer dizer, o que eu vou fazer é colocar esse ingrediente novo que eu chamo de U, que vai representar a repulsão colombiana entre os elétrons, então agora eu vou me trazer em graça, esse é o elemento novo, então o que eu quis que eu ia dizer, esse U quer dizer que quando dois elétrons estiverem no mesmo sítio, eles vão ter que pagar uma energia U, a repulsão, então o elétron tem o outro, eles vão ter uma repulsão, isso faz com que a gente deixe o movimento deles correlacionado, porque agora, se o elétron pular, antes do elétron desistir pulou ou não, ele precisa saber se tem um camarada aqui, então ele vai ter ou não, então você corre na sua, então se eu te disse que até aflita os sistemas fortemente vai relacionar, essa é a origem do jargão da área. Isso aqui é interessante, porque justamente essa correlação dá origem ao dos estados, em particular, na palestra de estados magnéticos, que origem, não distraiu, mas por exemplo, supercondutividade vai vir em interação entre os estados também. e em particular, nos últimos anos, então, nos últimos anos, além das interações, a gente tem agora usado, por exemplo, a concepção de formação quântica, por exemplo, quando a gente começa a introduzir o conceito, por exemplo, de topologia e também o conceito de maneiramento nesses estados quânticos, mas explorar essas propriedades imateriais, tá? É topologia, em física, é um pouco diferente do que você está usando aqui como um jargão da área, tá? Mas o ponto aqui é que a gente começa a ter essas novas propriedades nesses materiais que apareciam nos últimos anos, então, são coisas novas que vão além do paradigma usual de matéria condensada, tá? Então, eu não vou ter muito tempo de falar dessa parte legal de estados que têm propriedades de maneiramento, mas esse nosso trabalho é esse que seriam os chamados líquidos de espinho, tá? São coisas legais que têm essas propriedades aí, é um pouco topológica no sentido de física, tá? São um tipo novo, né? de estado da matéria que a gente tem entendido nos últimos 30 anos. Tá, então, vamos começar só para ter então esse programa, então, a ideia é a seguinte, como eu aludi, eu vou pegar a seguinte situação, vou imaginar que eu tenho uma cadeia aqui, um sólido, um unidimensional em que os átomos podem pular, tá? passeando aqui livremente, e eu vou considerar uma situação bem específica que a gente chama de semipreenchimento, é que eu tenho medo de um número de elétrons para cima e elétrons para baixo, tá? Então, essa situação que eu tenho, esse que eu chamo de semipreenchimento, e aí, então, nesse caso, se você, você pode, os elétrons podem passear livremente aqui, eles vão com uma que a gente chama de banda de energia, então, o que eu represento é uma quantidade chamada de densidade de estados, então, isso aqui, só a banda de energia são os estados que estão permitidos para esse elétron se mover, então, essa banda inicia aqui, termina aqui, e como eu estou em termo de preenchimento, eu estou ocupando até metade da banda, eu estou ocupando metade dos estados, a gente lê, a banda de energia são os estados permitidos, e eles vão estar aqui, essa aqui vai ser minha energia de ferme, que vai ser a última energia do estado ocupado, esse aqui vai ser basicamente isso aqui é a descrição de um metal, porque o metal vai ser, vai ter um superfície de ferme, e vai ter uma energia de ferme aqui no meio da banda. Agora, na situação tradicional, eu posso ter outras bandas no meu sistema, geralmente vão estar cheias, a gente chama isso aqui de bandas de valência, e elas estão separadas por um lugar dessa banda aqui, dessa última banda para encher esse cenário padrão. Agora, se você ligar aquele U, uma coisa interessante vai acontecer, que é a seguinte, se esse U for muito maior do que o T, ou seja, se o U for muito grande, quando o eletro pular que tem uma ocupação dupla, ele tem que pagar uma energia muito grande, se essa energia for muito grande, que é o infinito em particular, ele não vai querer fazer esse momento, ele vai ficar bloqueado. Então, a gente tem o que a gente chama de bloqueio de Coulomb, que basicamente essa interação não deixa o elétron se mover. Isso aqui vai levar, vai ligar um isolante, vai ter um isolante diferente, que é chamado isolante de mote, e ele é isolante que ele acontece por causa do U, então você vai pegar essa banda que deveria ser um metal e vai abrir, vai gerar um gato, e esse gato, na verdade, é proporcional a esse U, porque o elétron pode se mover, então quando você bota uma energia muito grande, o elétron fica bloqueado. Então a gente chama isso aqui de isolante, é um isolante de mote. Tá, então você pode falar, bom, o isolante é um negócio muito chato, esse elétron não move, o que vai acontecer? Mas esse isolante especial, ele não é nem de longe chato, porque ele é isolante, esse aqui já começa com uma coisa de gozada, ele congela só metade dos graus de liberdade do elétron, ele só congela a carga do elétron, o elétron pode mover, mas ele não vai deixar em causa de espinho do elétron ativo, tá, então aqui a gente vai ter o magnetismo. E aí dá pra ver nessa figurinha muito simples, que é o seguinte, porque se você, se você agora tem esse processo em que um elétron pulou pro sítio vizinho, ele realmente paga no sítio 1, você pode então fazer um processo que a gente chama de excitações virtuais, em que o elétron vai, paga energia 1 e volta, e faz o líquido do espinho, se você pensar em ter o índio de retrovação, você finalmente esses processos virtuais tipicamente abarca a energia do seu sistema do sítio, então se você tem um processo virtuais, sei lá, de maneira bem geral, você vê que as pessoas falam de flutuação do barco, por exemplo, esse tipo de processo, um processo de excitação do seu sistema, tá, aí há um ganho energético, que vai ser T ao quadrado sobre 1, né, eu não sei que a T é só simplesmente é o cyg, mas você tem o quadrado, o que que tem? Tem essa probabilidade dele pular, a probabilidade de pular, então se ele pula ele vai com a probabilidade de T, ele paga a energia 1 e depois ele volta com a probabilidade de T, então o processo vai ter o quadrado que ele vai, ele vai e volta e paga isso, e paga uma energia 1 que ele custa, essa é a estrutura que normalmente aparece, e aí aqui, mas T de processo só vai ser consigo se eles forem antiparalelos, que é o princípio de qual ele bloqueia dois elétrons em termos o espinho. Ou seja, isso aqui induz que os sítios vizinhos estejam anti-alinhados. Ou seja, ele está gerando uma interação efetiva entre os espinhos do elétron, que é uma interação anti-ferro-magnética. Isso é um mecanismo para entender como é que o magnetismo acontece. O magnetismo, a interação magnética entre os espinhos do elétron não é uma força fundamental. Ela aparece por essa combinação de função colombiana entre o sítio de palco. São os dois ingredientes que você tem, que vai determinar. Então, na verdade, deixa eu estipular isso aqui. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Então, desse jeito é que a gente vai estudar a base de magnetismo. Então, o magnetismo vai acontecer nesses isolantes de morte, em que você vai ter o elétron, ele vai ficar preso em cada sítio, ele não pode andar. Então, a gente fala que tem magnetismo em momentos localizados, porque é tipicamente do metal, você pode ter magnetismo, mas os elétrons andam. Aqui, esse formato de carga está bloqueado. Então, você pensa agora, o elétron tem dois graus de liberdade. Você pode usar carga, espinha, a carga está fora do jogo. Só vai olhar para o espinho. Então, a gente vai focar nos graus de liberdade de espinho. Então, essa aqui é a ideia dos isolantes de morte. Então, é uma plataforma ideal para estudar o magnetismo. Então, esse material está que a gente vai se focar. E aí, agora, a gente pode escrever esses modelos de magnetismo, em que esse j aqui vai ter exatamente aquela interação lá que apareceu, que vai ser da ordem de ter um quadrado sobre u. E aí, aqui, vai ser a interação entre os spins. Aí, aqui, o modelo, na verdade, que aparece mais geral é o modelo de Heisenberg, porque tem que ter toda a variância de rotação de spins, de dois. Aqui, a gente vai quebrar a variância e vai continuar um modelo simples. O foco vai ser o modelo T-Easing, que é o modelo mais simples de magnetismo. ele é mais simples, porque ele, essencialmente, é um modelo clássico, porque aqui só aparecem as componentes Z do spin. Então, você vai ter uma interação J que acopla a componente Z do spin no sítio I com a componente Z do spin no sítio J. Tá bom? Esse aqui é o modelo de Heisenberg. A maior parte vocês já devem ter encontrado. É o modelo canônico. Mas tem jeito que eu só tenho composto. Eu tenho um gostinho de microcópio de como isso pode aparecer. Mas aí, a gente quer. Hã? A gente quer. Agora eu vou discutir as brincadeiras. Agora a gente vai começar exatamente. Então, a física dele vai ter basicamente, ela vai ser governada com duas coisas. Pelo sinal do J, que pode ser positivo ou negativo. Se o J for negativo, ele diz que é ferro, porque você quer alinhar os spins. Se o J for negativo, ele diz que é antiferro e pode antialinhar. Então, esse é o primeiro ponto. Então, vamos considerar o caso antiferro magnético, que é mais interessante do ponto de vista de pesquisa. Que é o seguinte. Então, se você tem agora, por exemplo, esse spin morando numa rede quadrada, é perfeitamente possível você fazer um arranjo em que os spins vizinhos sejam todos antiparalelos uns aos outros. Então, aí tem que ter um estado antiferro magnético também chamado Adneel. Foi o primeiro que propôs. E é interessante porque o magnetismo existe desde a Grécia, que a gente pelo menos conhece. O ferro. O antiferro é só na década de 30, no século passado, porque o antiferro magnético não tem manifestação macroscópica. Ele não tem magnetização. Porque metade está pra cima, metade está pra baixo. Então, você precisou fazer estudos realmente de raio-x pra ver esses estudos. Na verdade, isso é problema de neutro. Mas demorou. Demorou um pouco pra você perceber que esse estado poderia existir. Então, dessas curiosidades, esse sentido é mais não-trivial. E aí, o que acontece? Então, aqui, aí você fala, bom, tudo bem, ele é o primo do ferro. A gente não tem nada de novo. Mas agora, vamos considerar uma situação diferente em que eu vou trocar a rede no qual esses materiais, esses sistemas moram. ao invés de precisar a rede quadrada, eu vou considerar a rede triangular. Basicamente, qualquer rede tem um laço ímpar de, você pode dar a volta com um número ímpar de sítios e o menor que vai ser o triângulo. Então, aqui, imagina que agora você coloca esses spins no triângulo e em todas as ligações são onde o ferro magnético vai querer anti-alinhar os spins em todas elas. Paramente, você não vai conseguir, porque se você anti-alinha nesses dois, esse camarada aqui, ou se ele estiver para cima ou se ele estiver para baixo, uma ligação vai ficar insatisfeita. Isso é o que a gente chama de frustração geométrica. frustração ou frustração magnética. Nesse caso, a gente ouve frustração geométrica porque ela vem da estrutura da rede. Mas frustração é sempre isso. Sempre você vai ter interações em física vão ser entre pares e vai ter algum tipo, vai ter algum vínculo da rede, por exemplo, que não vai permitir que você satisfaça localmente todas essas interações. Isso é isso da origem de frustração. Então, magnetismo frustrado é isso. É estudar. Magnetismo é que as interações entre pares e os spins não podem ser todas satisfeitas ao mesmo tempo. Isso vai dar a orelha novos estados magnéticos. Eu vou explorar e mostrar alguns para vocês hoje. Mas o ponto-chave é que frustração leva em degeneracência. Aí está fácil de ver porque esses dois estados aqui em que esses spins estão para bater, vão produzir a mesma energia. Então, você já tem uma degeneracência. Na verdade, se você tentar resolver o modelo de Ising na rede triangular, um problema interessante, você vai ver que o estado fundamental dele não é ordenado. O estado fundamental desordenado. Basicamente, ele tem uma entropia que é basicamente um número extensivo de estados fundamentais. Uma entropia finita do planeta. Não dá para ocupar de vários jeitos, é um problema bonito. E você vê que isso é um efeito de estudo na frustração. Então, por um lado, você tem física nova. Por outro lado, também é um efeito sutil, porque ele está muito associado com o balanço perfeito aqui. Se você, por exemplo, distorcer o triângulo em um banquilátero, você já perde. tem dois lados da moeda do banquilátero expulsado, vai ter novos estados, mas, por outro lado, não vai ser tão óbvio de vez de efeitos novos. É um trabalho mais difícil de observar, porque ele depende de detalhes. Se você, se der uma torcida na amostra, uma sujeira, ele vai sair. Mas, por que ele vai dar física nova? Porque, basicamente, quando você bota o regenerador, a gente diz que reduz as energias de escala. Então, como o sistema não vai se ordenar, que é o que ele esperaria, o estado general é um estado legal, mas, se você quer física nova, você quer suprimir a onda. Então, você bota essa temperatura do regeneramento para baixo, vai ter uma grande escala de energia, que essa aqui seria uma escala que basicamente dá o ânimo do J, que é a baixa temperatura, vai ter uma escala em que os spins com metal dê o outro para o J, mas dá para o tratão de J ou de J ou de Nais. Então, vai ter uma região que vai ser gente vai chamar de um líquido mesmo. O sólido, o gás, seria o paramagneto. O sólido, se ele está abandonado, tem um estado intermediário. Você tem um líquido, um espinho, em que você tem correlação, mas não no âmbito. Então, aí você pode achar novas bases da matéria, pelo menos no magnetismo. E aí tem coisas interessantes, por exemplo, que a gente chama de ordem por desordem, que é legal, e a gente pode ter supressão da ordem ou mesmo, que eu vou falar aqui hoje, que é um negócio que a gente chama de ordem parcial. Mas vem nessa brincadeira de fazer frustração. Então, essa, essencialmente, é a motivação desse campo de magnetismo frustrado. E aqui eu só ilustro para essas ideias que eu já falei com o jeito experimental da gente, que a gente normalmente se bate o olho numa quantidade experimental, que a gente chama de suscetibilidade magnética como função da temperatura. Então, o jeito que eu faço, eu falo a alguns colegas experimentais que publicam os pêlhos, você vai tentar achar materiais nos quais isso aqui é um comportamento esperado, de um sobre-itê, que é chamada Leite-Que-Ri, que é onde ele está no lugar. Vai ter essa escala de temperatura que você consegue calcular, basicamente extrapolando essa reta aqui, então, a gente tiver essa escala, e aí vai ter uma temperatura que ele ordena. Então, toda essa região aqui seria a região interessada do líquido. Então, quanto maior a região, melhor, mais promissora o material próximo por essa física. Em particular, no modelo aqui da rede triangular, essa temperatura é zero, mas é um caso meio drástico. Não precisa ser assim. Então, esse aqui é mais ou menos o cenário que a gente toma. Então, o que eu quero comentar com vocês, o que eu vou discutir é muito mais frustrado, não é a rede triangular, mas é uma rede mais frustrada que é triangular, que é a rede Kagome. Não sei se vocês já viram a rede Kagome, deixa eu guiar para vocês. Essa é uma rede famosa, é o nome que ela está mostrando aqui, que é uma rede de triângulos que compartilham verdes. Está aí esse nome de Kagome, porque é o nome do balaio japonês que eles trançam a palha exatamente nesse formato da rede Kagome. Então, é por isso que ela tem esse nome. E tem vários materiais que apresentam essa estrutura, então é uma estrutura que existe, ela é arraso muito abundante, inclusive ocorrendo de maneira natural. Então, essa é a estrutura básica da rede, então ela vai ter triângulos aqui. Na rede triangular, os triângulos compartilham o seu lado, aqui eles compartilham o vértice. Então, é uma rede de triângulos que compartilham o vértice e essa rede de Kagome, esse triângulos fundamental. E aí, ela é uma rede interessante que eu vou discutir, basicamente, o que é um problema, é um estado que foi proposto aqui há um pouco mais de 20 anos, é o que a gente chama de gelo de espinho no Kagome. Então, deixa eu guiar para vocês esse estado de, parece mais um nome aqui, já pareceu ali, o espinho vai ser o gelo de espinho. Então, é só para nós, são vários nomes. O gelo de espinho é um sistema que foi descoberto no início e final da década de 90, ele acontece em uma generalização tridimensional da rede de Kagome, que é chamada rede piroclora, que aqui são tetraétricos que compartilham o vértice. Então, ele aparece nessa rede, é bem conhecido. Ele tem esse nome, porque a entropia magnética desse camarada aqui, de novo, assim como a rede circular ele dá uma ordem, ele vai ter entropia de baixas temperaturas, e essa é a mesma entropia que o gelo que tem. O gelo, o gelo tradicional, ele também tem entropia. Ele tem um problema de alteramento que ele pode ilustrar como, então ele tem a mesma entropia, então por isso que ele ganhou esse nome. Ele é um negócio gostado. Eu sou sistemas análogos, então ele ganhou esse nome, eu vou tentar ilustrar por quê, como é que eu vou, esses conceitos melhores da rede de Kagome, mas ele tem essa analogia. E esses sistemas de tarjeto ferroclóricos são muito interessantes. Tem esse gelo de spin, tem essa entropia, tem toda uma, você pode escrever toda uma eletrodinâmica efetiva aqui, tem toda uma indústria de coisas interessantes acontecendo aqui por trás. Então, mas voltando para nós aqui, só para dar um gosto de por que isso se chama gelo, esse modelo aqui, basicamente, esse modelo do gelo de spin, ele acontece o seguinte, ele acontece porque você vai ter um forte campo cristalino nesses materiais, que eles vão fazer o seguinte coisa, em cada um desses vértices aqui, o spin basicamente, ele vai ter um grau de liberdade do tipo is, ele só vai poder apontar em uma direção que corta o lado oposto dele. Então, esse spin aqui, ele só pode apontar para dentro ou para fora aqui nesse sentido. A mesma coisa, esse spin aqui, ele só vai poder apontar nessa direção entrando ou saindo e assim sucessivamente. Então, você tem um, fisicamente, tem uma energia que faz com que o spin só possa fazer assim e isso basicamente se torna um grau de liberdade de is, porque é como se o spin estivesse apontando para cima ou para baixo, ou seja, ele entra ou sai. Tá bom? Então, essa é a restrição física e energética do problema, o seu spin só pode entrar ou sair. E aí, se você tiver, então, isso aqui basicamente mapeia-se no modelo de is, porque o grau de liberdade vai ter um grau de liberdade que eu vou chamar de spin, na verdade, é a direção, o entra ou sai. E aí, por que é frustrado? Porque se você, se você se acoplamenta antiferromagnético, então você vai querer, você vai querer ver que, basicamente, por exemplo, se um entra ou o outro tem que sair, que é um entra ou o entra. Então, isso é a mesma coisa. Como você tem um triângulo, isso não vai ser possível. Você vai ter que ter sempre dois entrando e um saindo e um ou dois saindo e um entrando. Essa é a passada da decisão. Então, o antiferromagnetismo vai gerar essa regra que a gente chama regra do giro, que é dois entram, dois saem. Ou seja, dois para cima, um para baixo, dois para baixo, um para baixo. Essas são as regras do giro. Esse é o nome que a gente dá. Então, essa é a ideia. Esse é o modelo. Então, basicamente, o modelo aqui é o modelo de... na rede de triângulo lá. Na rede de cabal, perdão. E aí, a motivação vem dessa... vai ser... a gente chama isso de regra do giro, que é por analogia, que já foi estudado anteriormente. Então, o triângulo é fácil de ver como você tem três spins, você tem dois... É, você teria, em princípio, dois elevados a três estados, teria oito estados possíveis para esses três spins do triângulo. Dentre os oito estados possíveis, seis respeitam as regras do giro. Então, eu mostrei aqui. Então, esses três estados eles respeitam essa regra do giro local. Então, isso aqui seria o... seria o que a gente chama de... elas respeitam a regra do giro. Você vai ter sempre aqui, nesse caso, você tem dois para fora, um entrando, em setembro, tem o que você aplica a reversão temporal dele e, claro, você vai rodando qual ligação para frustrar para você ver os estados. esse é o jeito que você tem seis. E aí, o Linus Pauling, ele deu um argumento muito parecido para contar quantos estados são possíveis de acontecer na rede baseados só nessas regras locais. Ele deu um argumento que é meio campo médio. ele deu isso para o gelo, que é o que se usa no piroclore. Então, o argumento do Pauling é o seguinte, ele diz, olha, quantos estados então eu vou ter na rede que obedecem essa regra do giro. Então, meus estados fundamentais, todos vão obedecer essa regra do giro, é o máximo, posso dizer, ele não vai ser e você é totalmente degenerado. Quantos vão ter? Qual vai ser a degenerescência? O Pauling falou, olha, você tem n spin, você tem 2 elevado a n totais estados, desses totais de estados você multiplica, você pega o número de estados em um triângulo, ou seja, você tem oito estados no triângulo, desses três obedecem a regra do giro. Então, você tem 3 sobre 4 que vem do triângulo e esse aqui é o número total de triângulos na rede. Cada triângulo tem três sítios e cada sítio é compartilhado com dois triângulos. Então, esse é o número total de triângulos que você tem. Isso aí te dá o número total de estados, em princípio, que você teria um estado fundamental que obedece a regra do giro. Se você calcular a entropia desse camarada aqui, só tirar o log, você vai ter esse número aqui. Ou seja, essa é uma entropia extensiva, ela depende do número de espinhos. Antes que alguém protege que eu estou calculando a entropia de estado fundamental, o nosso sistema é clássico. O que acontece na prática, no experimento, você tem duas opções. os efeitos estônicos então, hoje ele tem uma certa equilíbrio. Mas, em princípio, é um número que aparece no número de estados. E aí você consegue estimar. Bom, aqui são as desubrações da regra do giro, que é uma coisa parecida. O giro é mais ou menos a mesma coisa, só para mostrar de onde ele tem a ver com o H2O, que está perto ou longe. Mas essa é a essência. E aí aqui, o que é para mostrar que isso funciona? Eu fiz assim, dá para fazer o cálculo analítico, mas aqui eu fiz a simulação de montecar, então boto esse montelinho no computador e faço a simulação de montecar nessa rede. Então, eu tenho um montelinho de Isen, na rede de Cagomé, eu faço a simulação de montecar usando algoritmos de CIT1, algoritmo de metrópoles. Tem outros truques, mas basicamente você faz com metrópoles. Então, aqui você pega uma rede finita, eu calculo aqui o calor específico como função da temperatura e aqui o que eu estou mudando aqui é só o final da interação. Interação ferromagnética, você vai abaixando a temperatura, tem uma transição de fase aqui, marcada por outra precisa do calor específico. Então, ele vai abaixando o ferro magnético como esperado, não tem nada de estralagnar. Por outro lado, se você coloca a interação de ferro magnético e vê que o calor específico quase não tem nada. Ele tem um certo pico que é ao redor de 1, que é o que você espera, sempre vai ter um pico ao redor da escala de energia microscópica que é o J, beleza. Mas eu posso, a partir dessa curva de calor específico, eu posso calcular a entropia do meu sistema dessa maneira. Eu posso fazer essa integral do calor específico pela temperatura, de 10 até a temperatura do calor máximo que você faz a integral. Então, tipicamente, essa entropia, essa diferença de entropia, ela deveria sair de zero aqui e ir para log 2, que é a entropia de altas energias. Você tem basicamente dois estados escondidos para cada disciplina. Então, a entropia vai ser log 2 por N. Então, esse daqui é o estado ferro magnético, ou seja, está tudo como você espera, você sai da entropia alta, depois que você tem a transição, a entropia vai até o que você espera. Agora, por outro lado, quando você vai para o estado antes, para a humanidade, você vê que essa coisa nunca satura para o log 2. Ela começa no valor aqui, essa linha tracejada e vai a zero. Na verdade, esse valor é nada mais para o log 2 menos esse valor de meio, 0.50 de 183, que é justamente entropia o estado fundamental. Você está dizendo que o estado fundamental tem um entropia gigantes, não é zero. Então, aqui é um disco de que, de fato, esse sistema não se orneia, que é um sistema diferente, isso vem da frustração. E aí, aqui eu calculo, só para ilustrar fisicamente o que acontece, aqui eu calculo a função de correlação spin-spin como função da distância. No caso, o perro magnético tem um comportamento esperado de decaimento exponencial. Se você está na fase paramagnética, ele decai a zero. Se você está na fase de perro magnético, ele decai do valor da magnetização. Então, esse é o comportamento esperado. Agora, se você está nesse sistema no antiperno magnético, a função de correlação spin-spin sempre vai decair exponencialmente e, em particular, se você tiver a baixa temperatura, ele vai decair com um comportamento de correlação aqui que não tem dependência da temperatura e que é bem curta. É basicamente um espaçamento de rede. Então, isso aqui é o que a gente chama de um líquido de spin-spin. Então, o comportamento de correlação é um comportamento. Ou seja, essas regras do gelo basicamente não solveram o primeiro triângulo e o segundo. Depois, basicamente, ele não vai ser ordenado no sentido. Tudo que você tem que fazer nesse sistema o prático, o tratamento mental é satisfatório da regra do gelo localmente. Satisfério da regra do gelo localmente é esse resultado do fundamental. É a base do nível de correlação. Por isso que ele tem uma degenescência muito grande do estado interessante. E aí, você pode se perguntar, ah, perfeito, mas como eu disse, você tem um estado legal, mas assim, ele depende muito da geometria e do fato que você só tem um modelo de easy. se você tem mais liberdade para se esconde e falar, agora eu vou colocar uma fluctuação aqui, não vou deixar esse camarada ser, não vou forçar. Então, eu vou perturbar o meu modelo. Aí, uma perturbar muito legal no modelo de easy é colocar um campo transverso, ou seja, um campo na direção de x. Então, você tem o famoso modelo de easy em campo transverso. Esse é um modelo claro, pode estudar transições de fase, quânticas, porque agora ele se torna um modelo quântico porque agora sigma x é um conjunto com sigma z, ele é o modelo mais interessante, pode falar, vou colocar esse camarada aqui, isso aqui dá uma fluctuação, ou seja, porque agora o sigma z, ele, agora eu vou flutuar, eu vou introduzir essas fluctuações, quem sabe eu levante essas fluctuações e seja capaz de derrotar essa degeneracência. Então, a pergunta é se você pode, se as fluctuações podem selecionar a ordem. Então, de novo, basicamente se eu levando em troca de ordem, nesse caso, a seleção não é em troca, ela é fluctuações quânticas, mas para essa ideia, essencialmente, é a mesma. As pessoas tentaram isso e descobriram que não, não é possível. É um artigo que comei mais de 20 anos e é interessante, então, que na verdade, o que acontece, aí é um detalhe técnico dessa rede que agora faz que a paz ser particularmente interessante, que é o seguinte, se você olha para esse tipo de modelo aqui, você pode tentar calcular, por exemplo, a dispersão dos magnum ou algo parecido, ele vai ter uma estrutura que é curiosa, a banda de mais baixa de energia é uma banda chata, uma flat band, que é basicamente uma flat band, às vezes, ter uma energia que depende do momento, isso o que é de generoscel? Você não seleciona, basicamente, o estado de momento que seria selecionar uma alma. então, basicamente, ela tem essa flat band que isso deixa que faz com que essas perturbações não se acobrem de maneira muito eficiente, então, em particular, aqui eu ilustro uma coisa que esse campo vai fazer, ele é o seguinte, você pode fazer uns argumentos mais sofisticados, essa aqui é uma configuração que obedece a regra do giro, tá? E aí, esse camarada aqui, basicamente, o que ele faz, ele faz um spin flip, tá? Então, se você pegar essa configuração e fizer um spin flip desses camarados ao longo desse hexágono aqui, essas duas configurações ainda estão dentro do manicode do giro e elas podem ser conectadas com esse termo inteiro de perturbação de ordem C, ou seja, o que esse cara vai fazer em deoria baixa, de ordem menos a sua sua gata forma muito grande, ele vai ter que selecionar um subconjunto dos estados que obedecem a regra do giro, mas ainda vai intervir principalmente de generais, ou seja, não vai induzir uma coisa interessante, tem a ver com a estrutura, com essa estrutura que você pode selecionar um subconjunto, tudo o que você faz é fazer um flip nesse hexágono ou seja, você arreficar a cópula, você seleciona um subconjunto, mas ainda assim de generais, uma coisa dosada, esse que é uma das físicas que faz o modelo de arrede de cargomércio interessante, ou seja, editado, se for ter conseguido estabilizar, se é que é um material, ele pode ser estado, ou seja, ele tem uma estabilidade para além de um ponto específico de parâmetros, esse é o recado. experimentos, se fizer uma propaganda aqui que a gente acha de materiais, então a gente tem esse material aqui, rômeo, prata, germânio, então essa combinação, trinária, não é óbvio, o átomo magnético aqui, embora prata possa ser magnético, o magnetismo aqui, nesse caso, ela não é o magnético beta-rômeo, que é um terra rara, então essa, se você tiver, se você tiver, está lá naquela 4L, lá de baixo, você ignora, ela não existe, não é lá lá, por que esses átomos são interessantes? Porque eles têm elétrons de F, eles são, eles são, eles são, eles são bem interessantes para estudar magnetismo, então o átomo magnético existe, então ele é um, ele é um carro-cheve, esse é o composto que foi estabilizado, então aqui, eu mostro a curva, esse aqui, então aqui é o composto, então se você olhar para a rede, é uma, uma coisa confusa, eu mesmo, assim mesmo, eu sempre olho isso, eu sempre ignoro, então se você filtra, o que a gente olha para a rede magnética, ou seja, eu só vou olhar para os átomos de ônibus, com esses azuis, e vou perguntar qual que é a rede que eles folam, todos os demais, eles basicamente vão ser, vão fazer um fundo para ter a ação acontecendo, então você limpa a rede, tá, então a rede que esses átomos de ônibus formam vai ser uma rede de cagomela, está um pouco distorcida aqui, também é uma rede de cagomela distorcida, mas esse ônibus ele realmente forma uma rede de cagomela, tá, então a gente se foca só nessa rede aqui, você está vendo que os ônibus de quatro, eles formam uma rede que ela compartilha entre triângulos, tá, então os triângulos estão um pouco tontos, mas ainda é, isso é uma rede de cagomela, então esse é o, esse é o, esse é o, a gente olha o composto, filtra tudo e olha só os graus de anenagem que interessa, em teoria a gente ainda pode fazer isso, na prática tem complicatório, mas é assim que funciona, e o que que acontece que é o seguinte, e esse tem camarada, esse homem aqui, ele sofre, por ser um eletro F, ele sofre muitos efeitos desse campo que está ali, aqui forte, e aí ele vai ter exatamente aquele vínculo que a gente pode, que o spin só vai poder apontar ou para dentro ou para fora em cada um dos versos do triângulo, então ele é uma realização pelo menos, quase ideal desse gelo de spin de tal momento, só que o que acontece aqui, não é tão divertido, é o seguinte, então aqui, o que acontece, se você está em uma temperatura que baixa, eu não estou baixo de 10 Kelvin, o que ele faz é o seguinte, então ele vai ter sempre um spin que entra e um spin que sai de cada triângulo, e o outro spin, em vez de obedecer a regra do gelo, ele vai ficar flutuando, ele fica para cima e para baixo, continua dinâmico, então aqui é o que a gente chama de um estado de ordem parcial, esse camarada aqui, ele em vez de falar que eu vou me ordenar, ele fica flutuando, então um spin por triângulo, ele continua flutuando por causa desse vínculo, porque ele fica para baixo, se ele entrar, ele encontraria um, se ele sair, ele encontraria outro, ele fala, em vez de fixar, eu vou ficar flutuando, então isso a gente chama de ordem parcial, porque dois terços dos spins estão alternados e um terço está flutuando, então é só uma pergunta, isso acontece em equilíbrio, tem equilíbrio, e isso em termos de modelo, vem do ising transverso, a gente vai ver, precisa de mais um, mais um termo, vou te mostrar como é que estabeleça, porque se você só pegar o modelo de ising com os primeiros vizinhos, ele vai ter gelo, se você colocar o campo transverso, continua gelo, então isso aqui não está contínuo naquilo dos modelos, você precisa de algo mais para ter esse fenômeno de ordem parcial, esse é quase ingrediente, a nossa grande contribuição para ter tido a percepção de como isso pode ser realizado, é um potão ingrediente que é cada um mês, no caso do composto, quando ele abaixa ainda mais para 4 Kelvin, esse aqui então seria um estado líquido, de certa forma, esse aqui seria um estado fundamental, e realmente você vê que é uma coisa meio, localmente, você obedece a regra do gelo, que é 2 entre 2, só que a diferença que é um estado ordenado é porque, por exemplo, essa regra do gelo meio que se repete, então você não obedece apenas a regra do gelo localmente, mas realmente a configuração dos triângulos ela vai repetindo na rede, então é particular, aqui eu estou mostrando, que vocês podem pensar que esses fins eles têm uma certa quiralidade, não é dago, você vê que essa quiralidade é alternada, então esse cara roda aqui, esse cara roda aqui, assim você vai, então tem realmente uma ordem de alga alternante, ou seja, tem algo a mais que ordena o sistema, você sai daquele você impõe a regra do gelo, mas você ordena, então é quase lá, mas nem que tem, assim, é um fado interessante, a gente chama de a emprego, a emprego importa o motivo, mas essa é a brincadeira, então agora, e aqui tem um, tem um outro, que é daqui que a gente, ela desenvolveu por causa disso aqui, que é pior ainda, que é um quaternário, silício, estanho, oxigênio, o átomo magnético, você tem, na verdade, dois tipos de ferro, é um dos ferros aqui, que é o átomo magnético, ele mora numa rede para comer, ele mora no Sinal, e os experimentos mostram que ele tem também o átomo passivo, então aqui, esse é, então tem um outro composto, foi por ele daqui que a gente se envolveu, um colaborador, um colaborador ali, que começou a discutir, para tentar entender esses feitos experimentais, eles, a gente tentou entender isso daí, então a pergunta é, como eu posso, a pergunta que a gente se fez, é como eu posso, então, gerar essa ordem parcial, uma rede de cagóis, saber no que eu teria o gelo, é, 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 aqui a gente combina dois aspectos de física, então um, um que vocês já sabem, e outro que eu contei para vocês, o outro que eu contei para vocês, são a regra do gelo, né, a regra do gelo, não vai dar hora, então eu contei isso para vocês, e o aspecto que vocês já sabem é o seguinte, que, é, se você pegar uma cadeia de is em uma dimensão, esse sistema nunca vai se ordenar a temperatura infinita, ele sempre se ordenar, está bom? só esses dois, agora eu vou misturar entre dois elementos, porque é o seguinte, porque, a, na verdade, a rede de cagóis, ela pode ser composta em cadeias unidimensionais através da diagonal dos exatos, então se eu pegar, por exemplo, aqui o desenho, então se eu pegar essa diagonal do hexágono aqui, eu vou ter uma cadeia unidimensional, se eu pegar essa outra, eu vou ter outra cadeia, na verdade, você pode construir esse cabomesso, tá, e aí para fazer isso, você precisa agora gerar um outro acoplamento magnético, eu vou chamar de JD, que é justamente um acoplamento magnético através da diagonal do hexágono, tá, então olha só, o que eu vou fazer, eu vou combinar agora dois elementos, vou dizer, então na verdade eu tenho cadeias giz e unidimensionais acoplados por um JD, tá, e eu tenho um cara, J1 aqui, que justamente acopla essas cadeias formando a rede. E aí, bom, é, e aí o que que você, o que que você vai fazer, você vai dizer, olha, é, eu vou ter, em dois desses camaradas aqui, eu vou pensar, olha, eu vou ter aqui, a regra do gelo, tá, esse J1 vai impor a regra do gelo, ou seja, dois entram e não saem, se eu impõe, eu posso fazer, mas por outro lado, eu vou ter esse JD aqui, que vai falar assim, eu vou escolher uma dessas cadeias, e eu vou dizer, olha, nessa cadeia aqui, eu vou pensar que ela tá meio desacoplada pela regra do gelo, ou seja, nessa cadeia aqui, eu vou colocar todos os espinhos que estão flutuando ao longo dela, isso é perfeito, é mais impossível, porque ela é só a cadeia dimensional de giz, e qualquer temperatura que tem muitos espinhos vão continuar flutuando. Então, basicamente você consegue, fazer essas ordens parciais como uma combinação de cadeia, uma cadeia de ís, e as outras vão ser apropadas pela regra do gelo. Então, essa é a combinação do centro de base de forma imparcial. Ou seja, eu acho que a gente, particularmente interessante nessa proposta, é que é uma ideada muito simples, e ela é padeada em dois estudos que a gente conhece, e ela mostra essa riqueza de sistemas frustrados, que você, basicamente, fazendo essa brincadeira de usar esse conhecimento de modelo de exemplo de 1920, a gente consegue, basicamente, com essa regra do gelo, a gente consegue entender o fenômeno novo que são as ordens parciais, justamente um terço dos livros que não estão desordenados, que voltou para a brincadeira aqui, porque essa regra do gelo foi infatisfeita, ele foi afirma do ano, o JD, você fala, o JD vai ordená-lo, só que não, porque ele é um... Então, essa ideia é o que a gente fez, basicamente, a gente entra para essa ideia, nosso argumento, agora que a gente, só para terminar o que a gente fez, a gente só fez assim, o nosso esmonto de cartão e a nossa capacidade, porque essa ideia a gente tinha confiando que funcionou, mas precisava, o referido ia tentar, se a gente só falasse, a gente precisava fazer essa bolsa de modificação só para comprovar que essas ideias estão... A gente deu alguns alguns perturbativos e tal, vamos ver com vocês. Aí, basicamente, tem duas situações, você pode colocar, se você colocar um JD negativo, todos os spins através das cadeias daqui, eles vão querer estar perto do magnético, tá? Então, você vai ter esse estado aqui, tá? Então, esse é um estado que apareceria, essa seria aqui a cadeia desordenada, qualquer uma das três pode ser, tá? Mas, eu escolhi uma para mostrar para vocês. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é você colocar os spins através da diagonal como anti-verco magnético, JD anti-ferco. Então, essa é a segunda possibilidade, essa aqui é a célula no Itália do problema, é uma classificada no Itália do corpo, é perfeitamente a realizada possível e, de novo, essa camarada aqui seria, porque a cadeia diz, em ferro ou em ferro não faz diferença. Nessa física não muda. Bom, o que a gente fez aqui foi basicamente estudar esse problema usando um meio de simulação de modificado. Então, aqui eu fiz a simulação que eu havia feito anteriormente, só que agora eu coloquei um JD, coloquei um J de diagonal, coloquei esse elemento extra, para eu poder entender. Então, está aqui o meu calo específico aqui, realmente eu não tenho muita cara de que vai ordenar. esse modelo aqui, ele acontece um negócio interessante, eu vou comentar só para discutir e também uma coisa que é legal que aparece entre sistemas frustrados, é que você começa a ter grau de liberdade emergente, então, as suas classes de universalidade vão bem, mas interessantes. Primeiramente, a classe de universalidade efetiva do sistema não é a classe de universalidade do modelo que você tem, você tem que achar quais são os valores de liberdade efetivos que vão, de fato, contribuir, e essa vai ser a nova classe de universalidade. Então, em particular, eu comento com o modelo de Easing, na Rio de Carvomé, aí eu vou falar que se tiver transição de fase, eu esperaria que a transição possa a classe de universalidade de Easing, mas não, aqui não vai ser sistema frustrado, normalmente você pode ter classe de universalidade emergente. Aqui em particular, desculpa só, mas eles emergem qual o parâmetro que você está mudando, é o JD sobre o J1? Aqui a classe de universalidade realmente eu só estou mudando, aqui você pode pegar um JD sobre o J1 fixo, esse valor aqui, o que eu estou mudando é a temperatura. Aí eu vou estudar, esse sistema vai se ordenar em uma determinada fase, mas eu vou perguntar, se tem uma transição de fase, qual que é a classe de universalidade dessa transição? Sim. e aí você fala, se eu posso acelerar que é o modelo de Easing, você espera a rede para o ciclo da socialidade de Easing, mas não é. Por que que não é? Porque justamente como o sistema é frustrado, o que que ele vai fazer? É o seguinte, ele vai, ele na verdade, ele vai ordenar, na verdade, é um modelo de Easing em que você tem uma anisotropia do tipo relógio, como se eu colocasse um campo, uma anisotropia do tipo relógio, conceitado em cima do modelo de Easing, que a gente chama dessa anisotropia Z10. Esse é um modelo interessante, bem conhecido, bom, está aqui, desde a década de 70. Então, por que que aparece essa anisotropia Z10? Realmente simples, você pode pensar que aqui eu tenho, porque essa anisotropia é muito fácil, porque ela teria que ficar, você tem as três direções de cadeia possível, mais a reversão temporal a Z6. Então, ele tem o grau de liberdade, porque a sua ordem, na verdade, significa o que é escolher uma das cadeias e depois quebrar o time de dois. Então, por isso que você tem Z6, efetivamente. E é interessante, porque aí, se você pega agora o modelo X, como anisotropia Z6, ele faz a transição de fase, na verdade, ele tem uma fase crítica, está lá, por ser instalaus, com o sóquio expoente, agora ele depende da temperatura, ele começa no valor humano e termina no impacto por ser instalaus, aí você entra na fase aumentada. Então, você tem um negócio interessante que você vê, ficou bem mais rica a física. E esse é o motivo porque os graus de liberdade que aparecem, o sistema não são mais os espingis, mas se não, são essas cadeias por isso que você muda. o sistema não são mais só uma outra questão. Nesse caso, é porque eu estou acostumado mais com a rede reticulada normal, e aí, nesse caso, o criteme, esse criteme, ele ainda vai ter efetivamente linhas unidimensionais. Então, eu esperaria que nessa linha, como é unidimensional, o decaimento vai ser exponencial. Certo? Mas para aparecer alguma coisa, tipo o BKT, ele teria que mudar para um decaimento algérico. Exatamente. Mas não vai ser nessa direção. É, o que acontece é que, é que, na verdade, essa coisa da linha, ela é verdade até certo ponto, porque em algum momento, como você tem um J1 infinito, essas cadeias se vêm. Então, esse comportamento, ele é só, existe uma temperatura, a partir dessa temperatura, você transiciona para algo, vai no crossover, já começa a entrar numa BKT, você tem uma transição com a BKT. E aí, vai para toda a direita. Exatamente. Aqui é uma explicação que a gente tem que roubar um pouco. Mas, o que eu quero dizer é isso, é porque, quando ele tem a transição, ele fica, é tudo BKT. E é um BKT diferente que o expoente dele. Ele tem uma, não é um ponto, é toda uma região crítica em que o expoente e o BKT, ele começa em um nono e termina em um quarto que é o valor que você está acostumado. Está perto aí dessa região. Isso é uma riqueza dele. E, não, isso é que a gente, depois a gente viu outros objetivos que eu já tinha estudado em outro contexto, e o cara que falou. E aí, se você pode fazer a mesma coisa para o J2, positivo de R, de perto, de perto, é muito parecido. A diferença fundamental aqui agora é que tem uma transição de fase, só que agora não é mais Z6, é Z3. você muda a classe e o motivo é porque agora quando você, porque basicamente quando deu o time reversal aqui, é basicamente equivalente a fazer uma translação. Então, você tem uma base que você muda o seu grau de liberdade efetiva Z3. Então, tem uma transição para o estado, mas ela não é mais nessa fase, não vai nesse estado crítico. Mas isso também é conhecido dos modelos. Você tem uma desotropia de cá. mas a gente estudou, viu que o casal não estava certinho. Eu fiz aqui uma coisa de strain para experimentar que fazia sentido dessas coisas das cadeias, a gente fez um pouco de strain. E aí, só para terminar, a gente também estudou a estabilidade dessa ordem colocando acoplamentos extras. Coloquei um J2, eu coloco um J3 aqui. você pode começar porque é uma pergunta natural do lado. Você achou isso aí? É estável? Então, a resposta é sim, é estável. E o argumento por que é estável é interessante porque se você, por exemplo, vamos focar nesse J2. Então, o J2 aqui, ele é, essencialmente, o J2 é uma interação desse camarada com esse. Então, esse aqui seria o J2. Esse aqui seria uma interação de segundos. Então, vamos pegar esse cara aqui que é o cara que tem ordem imparcial. Fala, vou ligar o J2. Então, em cima dessa ordem imparcial, a pergunta é como você vai. É a ordem irritada quando eu ligo o J2. Você vê que isso é a hipótese, porque olha, esse camarada aqui está ligado com o J2. Esse camarada aqui está saindo. Esse camarada aqui está entrando. Ou seja, esse camarada cancela esse e a mesma coisa aqui. Esse camarada aqui cancela esse. Você ligar o J2 não faz diferença. Essa frase continua estável. Pelo menos perturbativamente. É claro que se você aumentar muito, esse negócio é perturbativo desde o primeiro valor. Aí que a gente mostra. E o Monte Carlo comprova isso. Então, você é perturbativamente estável pelo mesmo motivo. Porque é um arranjo que essa rede calma é uma rede que era tão peculiar que ela permite essas coisas de se estabilizar. Então, é o que a gente explica aqui. E essas ordens continuam estável. Então, basicamente, a mensagem é que a gente precisa de uma... que a gente chama de redução dimensional. ou seja, cadeias acopladas pela regra do rio do rio. Isso é absolutamente necessário. Então, eu vou pular aqui um pouco de quadros de sinais também com uma história parecida. E, para eu terminar aqui as conclusões, eu argumentei que isso é legal, que você tem novas fases. Eu dei um exemplo de uma nova fase que é essa fase com ordem parcial que você tem o carvamento. Você tem essa combinação de regras do dia, de redução dimensional, você tem essa alta com a se áudio, possivelmente relevante para esses dois compostos. E aí, tem algumas questões que a gente não abordou, mas pode ser interessante. Como esse sistema é muito anisotrópico, a resposta do campo é não trivial, mas tem que ser investigado. Depende... Isso é um modelado, por exemplo, um campo aleatório. Você diz do que o campo? Seria em homogeneidade? Não, aqui seria, por exemplo, o que é bom. Eu prefiro colocar um defeito, mas você trocar o nóde, terceira secreção, você troca o íon magnético por o não magnético, você coloca um defeito. Então teria uma desmodecida na desordem nos acoplamentos ou uma diminuição. Ah, uma desordem no jota. No jota ou uma diminuição mesmo. Ah, tá bom. Efetivamente, vai dar um modelado para discutir, mas isso é um efeito interessante. Descite depois, mas é uma coisa que a gente também descobriu ao longo dos anos, com sistemas mais procurados. No fator de quântica, eu posso colocar algum tipo de campo transverso, refeitivo, pode aparecer, enfim, e eu posso também liberar essa carga do gelo, porque a carga do gelo está presa, eu posso falar, se isso puder mexer um pouquinho, eu vou começar. bom, é isso pessoal, eu agradeço e muito obrigado pela atenção de vocês. Alguém tem alguma questão? É tudo curto ao alcance por enquanto. Tudo curto. Ah, você diz as alterações? Sim, tudo curto ao alcance, é só primeiro, segundo, terceiro, segundo, longo alcance, é muito difícil você estabilizar sistemas com longo alcance, então elas são tão simples, realmente eles vão, as alterações vão dominar. O que, basicamente, o que acontece é que as alterações com longo alcance e tipo dipolares são muito fracidas, então, as alterações que dominam essas alterações de troca é para o motivo de ganho, todas as dipolares elas são poucas que tem muito troca no lugar quando a dipolares aparece e você precisa não é um ponto. Então, acaba sendo difícil achar. Existem alguns poucos exemplos, mas a maior parte é tudo de curto ao alcance, porque elas são de uma organização bem prática. Você não precisa ter que entender para a gente escrever algum material. E, por exemplo, os campos pode aparecer um ponto e o ponto quando for tem mais uma questão agora, experimentos ou mesmo coisas de simulações onde o campo tem alguma regra mas não é o ponto. E, também, falando isso não aleatório, é aleatório, mas com um comportamento que não é constante. é uma boa pergunta. O que eu quero dizer é o seguinte, então vamos lá, como é que o campo aleatório é claro, você consegue fazer um aleatório no campo aleatório, então é sempre uma descrição repetida. Então, você já vai se aplicar com o campo em uma direção. Como é que pode acontecer campos aleatórios? O que acontece é que, em termos frustrados, um jeito de bater, praticamente, um campo aleatório vai acontecer quando a sua perturbação ela se afoplar linearmente com o parâmetro de onda. Então, isso é somente essa vai ser definida no campo aleatório. A sua perturbação acopla com o parâmetro de onda. Esse é um campo aleatório. E aí, por exemplo, você pode imaginar que todos esses sistemas que são listras, você pode, o defeito vai ser campo aleatório porque, por exemplo, se eu não leia uma lista nessa direção, eu escolhi essa direção. Se eu não leia a lista nessa direção, eu escolhi essa direção. Então, efetivamente, todo sistema frustrado que tem a hora de ter algum tipo de listra, defeito, você pode escrever efetivamente como um campo aleatório. E aí, se você fosse capaz de qualquer defeito de maneira organizada, você poderia fazer um campo efetivamente modulado. Essa é a parte disso. Eu não sei, a resposta não é fácil. Seria um pouco sistema possível possível. Mas, basicamente, o jeito que a gente entende sobre um campo aleatório é você, qualquer fase magnética que também quebra uma simetria da rede, ou seja, uma lista, você escolhe uma direção, se você colocar um defeito, por exemplo, um acolvamento ou um acolvamento ou um acolvacite, você nuclea uma certa direção de listra, você basicamente controla o defeito comparado de um hidrógeno, você escolheu uma direção, isso é um campo aleatório. Efetivamente, efetivamente, qual é o que você precisa. Se você for capaz de fazer isso mais controlada, por exemplo, eu coloco esses defeitos, aí você poderia ver um campo modulado, mais aleatório que a gente entende o modulado, mas é esse mudo de controle, experimentalmente, no nosso modelo. Depois que eu me perdi, qual foi na história que tinha já os experimentos de fazer, a simulação, qual foi a hora que aconteceu? A gente tinha, os experimentos já tinham essa ordem parcial, que é o que a gente queria fazer, entender, basicamente, a gente queria escrever um modelo que mostrasse essa ordem parcial, em que um texto se identificasse para o lado. experimentos mostravam, a gente sabia a regra do giro, mas não tinha ainda um modelo que explicasse o contrato, essa é a ordem parcial que está presente nesse modelo, para o nosso conteúdo complexo. Eu quero achar essa combinação de cadeias com a regra do giro, essa é a nossa contribuição. As simulações, eu só queria, senão, eu não referia, eu ia falar, mas se eu só que isso não me interrompe, não acredito, mas é realmente a nossa ideia. uma outra pergunta, no momento você comentou num sistema onde você tinha efetivamente um modelo, escreveram um modelo de easing com campo transversal, e aí você escreveu que tinha uma fase no equilíbrio onde você tinha um certo movimento, apesar de você ter um equilíbrio, você tinha um movimento. Ah, não, não era um movimento, acho que eu sou um vídeo de ré, bom, eu tinha que ter uma maneira de desenhar as coisas de, é isso aqui, não é movimento, isso aqui é só para dizer que essa ordem tem tipo uma quiralidade, os spins estão, se você olhar a direção deles, eles estão girando assim, se você olhar aqui eles estão girando assim, não é que eles estão, não é, a gente já ouviu ter que se representar a quiralidade só, não é que eles estão, isso, não quer dizer que eles estejam se movendo, mas é tão, é uma representação para mostrar que esse padrão se repete ao longo da rede, não é, porque se for só a regra do gelo você não teria uma quiralidade bem definida, isso exige algo além da regra do gelo, porque você força essa coisa, no exato, no exato, no exato, mas, de toda forma, esse sistema ainda seria escrito, especificamente, por uma coisa que é tipo, um easing, com transversal. Aqui seria um easing, na verdade, com, sem um campo transverso, o easing, com acoplamento, por exemplo, entre a diagonal e o mesmo, tá, você é suficiente, porque a minha próxima pergunta, com relação àquele gráfico ali, aquele C ali também é calor específico, é calor específico, tem duas temperaturas destacadas ali, tem duas temperaturas de quadro diferentes, então, é aquilo que é, aqui, esse aqui, é o, isso aqui é o campo cristalino, então não entra para a parte de magnetismo, sim, exatamente, T2 aqui, é a temperatura na qual você entra nessa fase de ordem parcial, e a T1 é a qual você entra nessa fase, você tem essas duas, a primeira aqui, é difícil de ver, eles tem que olhar para, basicamente, para uma derivada, aqui é muito, tem que olhar para a derivada, mas dá para ver, mas é, essas duas fases, e, nesse caso, o quão importante é a geometria da rede, nesse caso? Essencial. Essencial. Se não for para a conversa, você não vai... Por exemplo, um reticulado bidimensional, você nunca veria ele. Não, é bom, você vai ser mais cuidadoso, você teria que cozinhar muito bem os acoplamentos para você efetivamente poder, por exemplo, poder ver uma coisa desse tipo, porque ele está baseado em ter essa coisa frustrante do gelo com linhas unidimensionais. Eu imagino que seja possível fazer em duas dimensões, mas você tem que cozinhar bem os acoplamentos jovens para isso ser possível, fazer eles fortemente desotrópias, coisas do que é. Na rede, o Cagomé, você não precisa, ela já é, ela está uma desotropia meio que indutida nela, pela estrutura geométrica. E mais, desculpa, só mais uma questão com relação a... só um entendimento, talvez eu possa ter liberado, no começo da palestra do que deu a entender quando você estava falando de estado fundamental, tinha uma quantidade absurda de estados fundamentais para esses sistemas, né? E aí, a pergunta, do que eu entendi, todos esses sistemas estão a temperatura baixa, certo? Então, em geral, quando você coloca uma temperatura, uma temperatura mesmo, que seja baixinha, você acaba eliminando, o estado de equilíbrio acaba se comportando, vamos dizer assim, de tantos assim, né? Isso acontece nesse caso? Não, não, aqui o que acontece é quando você liga a temperatura, tipicamente, mesmo no sistema aeróbico, quando você aumenta a temperatura, a entropia entra, na verdade, você tem mais estados disponíveis, tipicamente, você aumentaria o número de estados, né? O que é o ponto de cabo desse sistema é que mesmo na temperatura zero, você ainda tem um número muito grande de estados disponíveis, isso impede de ordem. O fenômeno que eu estou falando é mais no seguinte sentido, se a gente pegar em unidimensional mesmo, você vai ter, você tem 2,6 graus, 2,6 graus, é fundamental, mas quando você liga a temperatura, você passa a ter um só. Só tem um estado, um estado 1, certo? De equilíbrio. mas nesse sentido que eu estou perguntando, quando você liga, quando você liga a temperatura, os estados 1,6 graus, você tende a eliminar da minha intuição, você tende a eliminar um pouco a dedo dele, né? Não, eu entendi, é diferente, ele fica passeando entre esses cursos, a flutuação fica te jogando de um para o outro, você ainda continua no meio de pôr e altamente degenera. Altamente degenera. É, é o que eles chamam de desordem por desordem, então a temperatura deveria eliminar isso, mas não, você ainda passeia, existe todo um manifold degenerado que estaria conectado para aquela temperatura que eles, então não, porque é tão grande, é específico que isso, então a resposta é não, ele pode ainda passear nesse campo, você pode, é a mesma coisa do campo transverte, ele vai selecionar um subconjunto, mas é ainda, provavelmente, é a mesma ideia. Eu, talvez eu não entendi bem, passeando, quando for congelando, quando for congelando, não está esquentando, esquentando. É, porque você tem uma série de estados, em princípio, você tem uma série de estados degenerados, aí quando você liga, você pode falar, o Okubro, eu vou acabar selecionando um deles, porque ele vai ter, a temperatura vai dizer, que esse aqui, embora tenha, porque tem flutuação, todos têm a mesma energia, mas você pode pensar, quando você liga a temperatura, você não minimiza mais a energia, mas se a energia é livre, então você tem um dião de entropia, poderia ser que um certo estado, ele é mais entropicamente selecionado, você liga para aquele, então, tipo, o que acontece? Nesse caso, não, a temperatura, ele vai ter um conjunto degenerado, de estados, que é entropicamente selecionado, então, as flutuações, elas quebram um pouco, a degeneradecência, mas devem ser extensiva, então, o argumento é que, se você tem coisas degeneradas, se ligar à flutuação, você pode quebrar a degeneradecência, porque alguns estados, não se esclamam, alentidos pela flutuação, uma seleção trópica, ou uma forma de flutuação, de um marido, ou uma forma de flutuação, nesse caso, é que isso não acontece, é, evita o teletron, mas daí, defecar, mas nem pode totalmente degenerar, para falar que ele é um tipo de flutuação, assim, mas é, acho que é fundamental aqui, se você colocar flutuação, você pode, ah, tem estados que, basicamente, se ele responde melhor, para flutuação, se ele se selecione, em respeito aos demais, aqui não acontece, é uma das peculiaridades, desse, desse sistema. Bom, vai dormir bem, mais alguma questão? Caso não, vamos agradecer o reino. Ah, eu vou parar.